Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Gears, cara Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, deixa o seu like caso goste do vídeo Você que já é inscrito, deixa o likezão aí pra ajudar a gente E a gente vai conferir hoje, depois de um bom tempo aí, nesses hiatos que o canal tem de trazer vídeo aqui pro canal A gente vai conferir um vídeo de uma gameplay vazada do Assassin's Creed Codename Jade, né Que é o Assassin's Creed que a Ubisoft confirmou aí e que viria pros mobiles A gente vai ver uma gameplay vazada de 3 minutinhos e ler uma matéria também no vídeo de hoje Tá bem interessante a gameplay, cara, vamos nessa, dá um play aqui pra gente Pessoal, como vocês estão vendo aí, a gameplay tá bem fiel, que é o console, né Pra quem não sabe, Assassin's Creed é um jogo bem antigo mesmo Acho que os primeiros jogos do Assassin's Creed saiu aí em 2008, 2009, algo do tipo Porque eu lembro de ter jogado no meu Playstation 3 E essa versão tá bem interessante, né Espero que eles não façam como alguns MMOs que são lançados, né Que a Ubisoft realmente tem uma proposta legal pra esse jogo, né As revelações que rolam aí no Assassin's Creed Pra gente tá encontrando aí o que fazer Eu queria ver se tem liberdade aí de lupacuro, né Tem, ó A gente pula bastante, né Como no Assassin's Creed convencional que a gente já conhece de console, né E aí provavelmente é uma missão Tô deixando o máximo de qualidade que a gente tá disponível Mas não tô conseguindo ter aqui o máximo de qualidade, né Pra vocês vai ficar até um pouquinho mais pixelado Assassin's Creed é um game bastante furtivo também, tá Não é sempre que você sai na porrada O modo furtivo é aquele modo que você tem que passar sem ser percebido, né Eliminar os guardas de forma que não chame a atenção Tá aparecendo uma coisa meio oriental, né Tá muito bom Como eu tava falando, espero que eles não façam como alguns MMOs, né Que a gente tem pro mobile Tem, enfim Tem configurações de gameplay automática, não é uma coisa legal E é melhor que o game saia até pago Do que por gratuito, mas com esses moldes, né De gameplay Eu tô achando bem interessante, mano Tô achando bem legal mesmo Gostei Não há, né Como o game ainda não tem previsão nem de teste beta aberto, por exemplo A gente não tem aí as configurações mínimas Que um celular vai precisar pra poder rodar o game Mas eu acho que vai ter que ter um processador potentezinho Aparentemente pode ser Caso a Ubisoft invista bem no game Pode ser um jogo Similar no que é o Pascal Pascal Weger, né Que é o Dark Souls Mobile, né Olha, o cara encontrou ele Pode ser que seja um game que saia atualização Então, assim, quanto melhor for o celular, mais tempo o game vai durar Você vai ter uma qualidade de game bem legal, né Vou torcer pra vir pra série 600 aí, né Os G95 da MediaTek que estão muito bons ultimamente também O complicado é que jogos assim, né Pra plataforma mobile não fazem tanto sucesso Ele lembra muito os MMOs Claro que aqui você tem a A gameplay de um único personagem Uma única classe, acredito eu Espero eu também, né Tem outras classes Pra não ficar nichado nesse MMO E que tenha uma história Tem um enredo legal, né Inclusive atualizações Trazendo Continuação Dessa história, né Da história Do enredo que o game vai ter Atualizações Mantém o game vivo ainda, né Pois é, pessoal Esse vídeo eu tô assistindo aqui no site MobileGamer Tá Ele acabou Acabou de acabar aqui Ah, tem uma matériazinha Eu vou deixar aí pra quem quiser ler essa matéria Não tem nada Enfim Muitas novidades O game foi anunciado em 2022 aí Pela Pelo site, né IGN aí E Todos acreditam Achavam que ia ser um game de console Mas Pra nossa surpresa É um game mobile aí Que Da saga Assassin's Creed, né Assassin's Creed já teve um game mobile Que eu cheguei Cheguei a experimentar Um APK dele Mas eu trouxe pro canal Mas então Aí Vocês estão aí Como é que eu posso dizer Ansiosos O que vocês esperam desse jogo aí Do Assassin's Creed Mobile A expectativa é boa Como a opção aí De um game diferente, né Dos Bad Royales E jogos similares aí Que a gente tem Na plataforma mobile Qualquer novidade Eu trago aqui pra vocês Em vídeo no canal Espero que vocês tenham gostado Gostando aí Mais uma vez Não esquece de deixar o joinha E Se inscrever Um forte abraço aí A vocês E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau